Ora boas e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Hearthstone No último episódio nós conseguimos ganhar o que foi muito awesome Porque aqui é o último torno Oh Deus do céu Se vocês não viram eu aconselho de saber muito sinceramente Não porque é o meu vídeo mesmo Porque foi um bom jogo Acho que foi eu, não tenho certeza Provavelmente nos comentários vocês vão dizer que não foi esse um jogo tão bom Mas isso não me interessa, eu aconselho de virar a mesma Vamos ver o que acontece neste episódio Ok, bora lá E se não percebes o que é que o O jogo só está a correr de 30 FPS Eu precisava que ele corrava a correr a 60 FPS Ok Tu podes sair Muito obrigado Confirma Oh genial Genial, tenho aqui os meus primeiros dois turnos Estes são os meus primeiros dois turnos Começamos a meter este gajo Com este gajo Depois metemos estes dois gajo E está feito Bora Ótimo Mais um warrior Tu Pode sim homem Faz lá isso E Perfeito Enter Agora ele ganha mais um À vida Enter Porque este gajo dá mais um 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 Há Estou-te a perceber Porquê tens de vento Se não faz sentido A Neutron Eu percebo porque ele tem tanto Porque É o Neutron E chama a atenção E toda a gente Quero matar mas não faz sentido que tenha eventual, digo eu digo eu ok one kill BAM ótimo agora fazemos não, não quero fazer isto quero fazer isto assim pronto, e matamos os dois está feito agora, próximo quero fazer a invocação deste mas também quero fazer isto não é evidente ei, isso é roubado senhores anéis por acaso, já viram o novo hobbit? e fiquei um bocado deseldido não já viram? estão viram como ver é um bom filme à mesma mas cheguei um bocado deseldido com certidismo e expectativas porque estavam bastante elevadas para dizer a verdade mas não temos nada melhor para jogar porque se não devem fazer isto agora fazemos isto isto isto, pronto, está feito ótimo, genial ótimo 1-4 somos tão fortes como esta gaja genial 1-4 1-4 ok oh f***-0 oh f***-0 estou e os teus tontes sou eu e os meus tontes Ok Ah, deite Acho que quero matar Este gajo aqui Não consigo invocar já, mas Ah, mas é bom Porque eu quero invocar este primeiro, depois este Acho eu Ok Mas agora sim Ah, podia ter invocado isto Oh well, acontece Mas agora provavelmente vai matar o meu tonto Ah, peraí A minha gajo descartou-se Fuck O gajo que eu queria Ah Ah Bullocks Oh man, os morlocks Eu odeio morlocks Eu odeio morlocks Fuck you Ah bem, não me estás assim Mas fuck you Okay Ok, desde aqui Okay Feito genial Agora se fizeste isto assim Não, não vou atacar Ok, porque ele gasta o ataque dele Uuuu Baby, é subscriber Não, não é Isto é online E ele já não me diz Oh fuck you Quando eu acho que faço uma boa jogada Ele vem mostrar que estou errado Hum, que interessante Já, eu não estou a ter as cartas que preciso Não estou a ter as cartas que preciso Sem dúvida nenhuma Hum 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 Ok Então se eu fizer assim Ele morre É Pois estou a ver Estou a ver Estou a ver Estou a ver Está bem Está certo Está certo Está certo Não gosto nada disto Não estou a gostar de nada deste jogo Estou a ver Car menor Sof collects Code As Carunches Snapes Estas Oi Muito obrigado Ah Tu e tu Eu podia já desistir Eu podia já desistir porque eu acho que não termino nenhum para descanhar Mas pode ser que apareça alguma carta surpresa lá para o meio Consegui conseguir utilizar as duas Oh fuck you Onde está a vida? Não eu mas ela Um 6.5 o contante Que custe de 6 de mana? Também quero Mas vou fazer isto Isto E agora mate esta moça E acaba o turno Eu consigo matá-lo, ele mato-me a mim Ok Ok E... É isso Destrói... Ok? Destrói nenhum inimigo Não tenho damage Oh fuck you Oh fuck you Ah tenho que matar galagas depressa E se vou dar isto E... isto Isto E isto E isto Ok Não posso fazer isto porque não Sucubos Ok boa Boa E... E... Feito Vai lá Ótimo And turn Que que eu posso fazer mais? Eu não sei Eu não sei Damage Damage Down attack Fuck you Fuck you Eu odeio que aquele gajo Sei do inimigo que odeio que aquele gajo Armored up É... Nós não vamos conseguir dar um de dano àqueles gajos Oh... Que medião Hum... Vamos isto Vamos isto E... Isto E agora acabamos com ele Ou com isto É... vamos acabar com isto Seja, mata-me Seja, se eu quero É... agora tu matas-me a mim Eu sei Eu sei que tu vais fazer isto Eu vejo isto a uma milha de distancia Uma milha de distancia Oh... Deus do céu Não temos hipóteses de não Não temos isto Ó temos Só corta-se caia temos Se bem que temos muito Por onde começar a matar Ok... dá um monte de 5 Yeah... Feito Ótimo Pela primeira vez Estamos... Oh vá... Pela primeira vez em muito tempo Estamos numa situação vantajosa Face ao nosso adversário Valá 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 Ok... 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 Ótimo Tinhas... tinhas... És um 3-3 Ok... mais um don't Um... Não existe... Não um 7... Um 6... Mas não te queres a utilizar Vai ser descartado Fuck me... Ricardo Ok... Ok... Bora lá... Com calma e tranquilidade Nós só temos gajos de low level Nós só temos gajos de low level Mas ainda estamos vivos É... Fuck you... Draw card Eu sei que tudo isto foi para ela fazer um... Para ela fazer um... Para ela fazer um draw card Ok... Tens charge... Atacos... Atacos... O meu... Gajinho... Mata-me... Oh isso... Suicida-te... É justo... Yep... Armor up... Motherfucker... Ok... mais um taunt... Vamos parar de... Utilizar o meu poder de Warlock Porque senão daqui a bocado não tenho... Daqui a bocado não tenho... Vida para poder... Dispensar... Quanto estivermos numa situação mais entusiasmosa Talvez... Que façamos isso... Preciso de cartas... Ha... Interessante... Ele ganhou um de vida por cada gajo... Que tem na mão... Não tem a linha na mão... Se eu teria guardado aquela carta... Se não tenho a dar a utilizar... Mas pronto... Isso sou eu... Bora... Menos três... Vou fazer isto... É a maneira mais inteligente que eu vejo... E pela primeira vez... Estamos a dar dano... Pela primeira vez... Estamos a dar dano... Como o Master deseja... Uh... Seguros... Uh... Pela primeira vez... Estamos a dar dano... Deus do céu isto... Isto está a ser impressionante... Mais ou menos... Está a ser uma luta tão lenta... Deus do céu... Mas... Demos a volta... A situação... Isto é o que interessa? E não... Ah... Está bem... Silêncio-me... Se eu quero... Quero matar este gajo... Este gajo aqui... Quero matar-o... Não me vou deixar fazer mais nada... Acorda-me... Ah... Se eu quero... Se eu quero... Uma dor... Faker... E a... Me teres gajo... De alguma maneira... Event Shield... Boa... Boa... Isso... Isso é bom... Toma... Não quer saber... Ok... E... Ok... Ok... Então... Fuuu... Já só temos com 10... De diferença... Quantidade... De... De... De vida que tive de tirar... Um tonto... Boa... Pelo menos agora temos aqui a segurança... Que temos um tonto... Ok... Toma... E... E... Exatamente... Remember... Ótimo... Genial... Feito... Eu vou jogar... Ok... Um tonto... 04... Ok... Eu odeio-te... Porque tu és igual ao meu imp... No início do jogo... Mas não faz mal... Bem... Tu podes entrar já... Tu... 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 E... Tu... E... Agora vais tu... Feito... E... Agora eu não tenho cartas outra vez na mão... Haha... Ok... Te colinhou-o com uma... Agora... Mas... Deixou-te ter... Uh... Uma arma... Eu não gosto de armas... Se bem que eu tenho aqui um taunt... Não é nada mal... Agora... A arma só tem uma vitalidade de 1... Certo? Yeah... Boa... 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 É bom... É uma boa carta... Para receber nesta altura... Ótimo... Gostava de poder atacar diretamente a arma... Isso era espetacular... Ok... Estamos em vantagem... Estamos literalmente em vantagem... Exatamente... Estamos em vantagem... Mais um turno e conseguimos ganhar... Yeah... Nós conseguimos ganhar... Ele não nos consegue fazendo nada... Para além de nos dar 5 de ataque... 5... Tirar-nos 5 de vida... Mesmo assim... Nós ganhamos... Tomei... Muito obrigado... Mas... Nós ganhamos... Está mesmo... Oh... Man... Conseguiu-os ganhar... Ah... Ah... Este jogo foi espetacular... Eu não sei como é que eu consigo ganhar isto... Mas eu consegui de alguma maneira... Espero que vocês tenham gostado deste vídeo... Se vocês gostaram... Não se esqueçam de subscrever... Partilhar e comentar... Estras de todas... Eu sou o melhor jogador do Tar-Stone... Que existe por aí... Mas... Não se esqueçam de subscrever... Partilhar e comentar... Estras de todas... Muito obrigado por tudo... E até à próxima jovens...